E aí galera também para falar aqui mais sobre mais uma transição que ocorreu agora no jogo Nessa semana que teve uma mudança muito importante no jogo teve a mudança de o sistema de fraqueza que Por muitos acharam que foi muito bom não poderia em casa poderia ser ruim também tem casos que poderia ser bom Então mas até agora o pessoal gostou muito do sistema de fraqueza achou bem que tá faltando no jogo Ajudou bastante algumas quests ou outras coisas do tipo também mexeu no lado dos pokémons Poderiam acabar ficando mais forte um pouco todos acabaram ficando um pouco mais fracos Uns que estavam deixados para trás voltaram não fica bom então vamos tá explicando Vou tá explicando aí como funciona esses sistemas de fraqueza Bem vamos lá lá no fórum eu postei um tópico explicando ele Aí tá dizendo os pokémon que é forte contra quem? Um chave contra quem que não recebe dano de tal pokémon Vou explicar aqui só por um É vocês vão ver que vou colocar um pokémon Vou usar um e vou gostar quando ocorreu o sistema de fraqueza Certo? Ó eu vou usar o Geng Vou usar um Gengar normal Certo? E Gengar Ele é imune contra o ataque de lutador Ou seja Vou colocar um Hitmon Shunk Certo? O Hitmon Shunk tem muito ataque de lutador né? Então como vocês já viram aqui deu um Min Esse Min É porque ele é imune contra o ataque de lutador Então ele não recebe dano de lutador Então ele não recebe dano de lutador E tem outros tipos de pokémon que não recebe Tipo Steel não recebe dano de poison Ou seja Tem poison guys Bem OP Tem algumas quests Alguns pokémons Os pokémons que é Steel Não recebe dano desse poison guys Vai dar Min Sempre Sempre vai dar Min Também tem outro tipo de fraqueza Que é Tipo Um Eu tenho Um Charizard E Eu vou matar um Brastoise Brastoise é tipo de Água Então o Brastoise As magias de fogo minha Vão dar menos dano do Brastoise Vão dar pouco dano Vão dar menos 40% do potencial total Dessa magia Então E vice versa No caso do Brastoise Quando eu for atacar tipo água Quando eu for atacar ele vai dar mais 40% do ano em cima do potencial total Então Isso ajuda muito É muito bom Pra isso Antes Tem algumas Tem pokémons só Pokémons específicos Tipo alguns Tem pokémons só de fogo Então É bom pro pessoal ficar ligado Ah vou fazer uma quest Essa parte tem pokémon só de Só de Só de Grama Então vou levar um pokémon de fogo Ou algo do tipo Que eu vejo lá na tabela qual o melhor pokémon É bom Pra facilitar E não ficar tão difícil algumas quest E essas coisas Então Esse é um pouco do sistema de fraquete É claro que é bom Vocês olharem lá no fórum É só entrar no fórum Anúncios Vai estar lá Atualização 10.1 Vai estar explicando lá pertinho Certo Agora a outra atualização bem importante que entrou Quando você tinha um pokémon black Vou pegar um aqui Por exemplo Quando você tinha um pokémon black Você pegava Ele normal Evolui pra shine Depois evolui pra black E aí parava Você só conseguia evoluir na quest pesadelo Ou pegando na STS Agora Agora É possível você fazer esse black Virar colecionador Como tá aqui Você escreveu 20k Certo? Aqui tá dizendo shine stone Não tá dizendo outro stone É porque Não foi configurado isso aí pra dizer Mas Quando você usar Uma shine stone Ela vai dizer Ok E o needless é 12200 yellow stone E shine stone Essa yellow stone Foi uma que entrou nesse Nesse patch de 10.1 Como Já tá no auto-luxo Então todo mundo pode pegar ela Então Só você olhar aqui Essa stone aqui Parece um cristalzinho amarelo E canela vai me mostrar Dropa Ela é igual a shine stone Dropa de todos os pokémons do jogo Então É só botar no auto-luxo e catar Pessoal Pode evoluir muitos pokémons com ela Tem Acho que todos os blacks podem evoluir O cine vulcânia Eu acho que você consegue evoluir direto com a majestia Entre outros que vão entrar ainda Alguns não vão dar pra evoluir Mas outros A maioria vai dar É claro É O drop dessa stone Ela é Três vezes mais difícil Que a shine stone E três vezes mais fácil Que a boost A boost A boost A boost Não é a boost normal Então Não se espante Se ela não dropar muito Claro que Mas A DM Você botou Pra ser 12200 stone É claro que a gente não vai deixar fácil E também virou um item Que vai ser com muito comercializado Entre os jogadores Então É difícil dropar? É Não é possível É bem mais fácil a boost A boost A gente fez uma média aí De um player Se tiver jogando Vamos supor Mais oito horas por dia Dependendo do respawn Se o respawn for rápido Deve drop aí Por volta de Mais mil E pouquinho Por dia Certo? Jogando oito horas seguidas Ou mais de mil Dependendo do respawn É certo? Isso Então É isso aí Atualização é essa Você vai estar lá Com essas stone E vai poder evoluir direto Para colecionador E daí Você vai seguindo As evoluções Pode ir lá Na maestria Fazer ele virar Pegar sua shine collect Quando você pegar a maestria Ou você pode ir lá Na quase pesadelo Usar a capsula E seu Pokémon Vai virar único Só que vai virar shine colecionador Caso ele tiver Colecionador Certo? Então Esse é o pouco Do patch 10.1 Teve outras atualizações Para que você olhe lá No log da atualização Até a próxima